Sendo 2 elevado a x igual a 128, o valor de x é... Como é que a gente resolve esse tipo de equação? Já chegou gente para mim e falou isso aqui. Ah, professor, eu vou cortar esse 2 com esse 2, sobrou aqui o x e aqui sobrou o 18. Pelo amor de Deus, galerinha, não posso fazer isso, certo? Isso é uma equação exponencial. Eu tenho que pegar esse 128 e transformar em potência. Para isso, basta eu fazer a fatoração dele. 128 por 2 dá 64, 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. E agora eu vou contar. O 2 está aparecendo 7 vezes, portanto, 128 corresponde a 2 elevado a 7. Então, vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7. Agora sim, eu posso cortar as bases e dizer que o x vale quanto, pessoal? x vale 7. Portanto, a gente marca o item E. E aí E aí